Marcelão, que história que é essa aí, cara? Que a Globo não tá querendo deixar passar os jogos do Tricordiano aqui em Três Corações? No nosso estádio que tá perfeito. Tem estádio que tem até cobra aí, Marcelão. E buraco pintado de branco. A Globo tá igual eu, sem dente. Já perdeu pra Record com o Zé Mandamento? Vai se lascar, rapaz. Quem manda é Record. Olha a Globo. Olha a notícia pra você. Agora, olha a Record. Tá bonita. Ah, olá.